Emoji babando na minha foto logo se fala baixinho. Ai preto, preto, ai preto, ai preto, cansei. E aí, constelação? Quem aí também tá animado pra mais uma quinta da constelação aqui com a estrela, hein? Esse é o dia em que os casos capilares reais dos inscritos do canal aparecem por aqui. Você quer enviar o seu caso também? Então entre em contato comigo pelo e-mail ou WhatsApp da assessoria que estão aparecendo pra você aí na tela. Vou deixar também na descrição desse vídeo. Não precisa ter vergonha, viu? Você me manda, a gente conversa, você vai me mandando as imagens, explicando os momentos. Eu agradeço muito a todo mundo que entra em contato, que manda. Essa história é muito importante pra mim e aos poucos todo mundo vai aparecendo por aqui. E agora eu quero a sua resposta sincera, hein? Eu sempre começo a quinta da constelação provocando uma reflexão. Você costuma deixar a sua emoção do momento falar mais alto do que o seu racional? A real é que todo mundo tem um pouco disso, né? A gente não age 100% do tempo através da razão. Nem se a gente quisesse, a gente conseguiria. Porque nossas emoções existem para serem sentidas. O problema acontece quando você perde a conexão com o seu lado real e se entrega totalmente pras suas emoções do momento. E isso foi o que aconteceu com a nossa inscrita Valesca Karine. Ela que começou a alisar os cabelos quimicamente com 8 anos, muito cedo. E então com 15 anos e um cabelo todo danificado por química e fonte de calor, ela decide parar de alisar e assumir o cabelo natural. Influenciada por vídeos de pessoas fazendo o Big Shop, o grande corte, as pessoas cortando aí toda a parte alisada do cabelo, ela ficou menos de 6 meses em transição capilar. Então com a raiz natural bem pequenininha. E no momento da emoção, também decidiu cortar todo o seu cabelo, toda a parte alisada. E o que pode ser uma libertação para alguns, foi um pesadelo para ela. Ela não estava preparada para este momento, ficou com a autoestima destruída e ainda arrumou um problemão com a mãe, que não estava de acordo e não sabia desse corte. E não para por aí, constelação! Porque depois do grande corte, a Valesca continuou tomando algumas decisões capilares precipitadas. Então é um caso com muita alerta e serve para todo mundo, viu? Não só para quem está em transição capilar. Vem mais essa aventura capilar comigo, não esquece de deixar seu like nesse momento. Um segundinho que você para aí para deixar o seu like, ajuda demais o seu canal a continuar. E se você ainda não faz parte da constelação, primeiro que eu não acredito nisso. Como assim você ainda não está aqui com a gente? Ah, eu não posso acreditar! Inscreva-se, chacoalhe o sininho aí, ative as notificações. Amanhã teremos vídeo novo também, tá? Já quero informar aqui para vocês que vem aí, sextando no Estrelando, se prepara! Ó, quero te ver também nas minhas redes sociais, hein? Instagram, TikTok, muita interação, muito conteúdo exclusivo. Eu estou pensando até em ir para o Facebook também. O que você acha? Oi, oi, meus amores! Eu sou a Estrela e essa é a quinta da constelação do seu Estrelando. Valesca Carinha é o nome dela! Ela vem de Manaus, um grande beijo estrelado para Manaus, um dos primeiros casos de Manaus, viu? Muito obrigada a todo mundo de Manaus que me acompanha. A Valesca tem 17 aninhos, gente, está prestes a completar 18 anos. Então o conteúdo aqui foi autorizado pela mãe. 17 anos de muito babado capilar, vamos ver! Olha a baby estilosa, pega a visão! O cabelo natural da Valesca é cacheado, um 3B. E pequenininha assim, os cachinhos se formavam sem dificuldade, bem definidinhos, não davam trabalho aí para a família, para quem cuidava dela. Porque até os 10 anos, meus amores, ela morou com o pai e a avó. E conforme o cabelo foi crescendo, foi ficando cada vez mais cheio, mais volumoso. E a família começa a ter dificuldade para ajeitar, não sabiam como fazer. E então a maior parte do tempo ela ficava assim com o cabelo amarrado ou trançado. O cabelo dela nessa foto está no modo clássico aqui de pentear um cabelo com curvatura como se fosse liso, né? Só penteou ali, espera secar e vum! Um volumoso, né? Um liso armado que a turma fala. Quem mais já passou por isso aí? Levanta a mão! E aí ela passa a detestar o cabelo. Além de ninguém ter paciência de cuidar, ela também já recebia muitos comentários maldosos na própria família. Então ela queria muito alisar. O sonho dela era ter os cabelos lisos como os da mãe. Então aos 8 anos, a mãe a levou para fazer a sua primeira progressiva. Essa é a primeira foto, a primeira, gente, que ela tirou depois de fazer a progressiva. Ó o sorrisão! Ela felizona, feliz da vida, lindona. Só que ela tinha acabado de passar por uma progressiva conformal. Ela se lembra do couro cabeludo pinicano, da ardência nos olhos, no nariz. E se isso já é tão perigoso para um adulto, imagina para uma criança. Mas aí com o resultado, ela estava super feliz. Quem já fez progressiva conformal assim como eu, vai concordar comigo. No início, você passa ali um sufoco no procedimento, mas você fica tão contente com o resultado que você nem se dá conta que você vai precisar passar por isso a cada 3 meses. Que isso vai ficar se repetindo. Até quando, não é? Até quando o seu organismo aguenta? E tem gente que, de primeira, já tem reações críticas conformal. Quem gosta de alisar, procura outra maneira, um alisante orgânico. E, fielmente, a cada 3 meses, ela estava ali fazendo o retoque da progressiva. Aí, com 9 anos, no resultado da progressiva, o sorriso já não estava tão largo mais, né, constelação. Porque o procedimento já estava ficando difícil para ela. Ela já estava incomodada. Só que assim que as pessoas a elogiavam, falavam que o cabelo dela estava bonito, e, inclusive, na escola, aí ela ficava feliz. Mesmo com a progressiva, o cabelo dela continuou volumoso. Ela tem bastante cabelo. Então, além da química, ela também fazia chapinha quando tinha que sair. A tia fazia chapinha para ela em casa ou ela ia em salão. E a criançada está cada vez mais precoce, né, meus amores? Cada vez se ajeitando sozinho aí mais cedo. Mas, quando criança, é uma época que os responsáveis é que cuidam dos nossos cabelos, né? Ela, por exemplo, só lavava a cabeça quando a avó pedia. Então, assim, tinha bastante chapinha já que ela fazia, mas não tinha nenhum cuidado. Com 11 anos, ela foi morar com a mãe. E aí, a mãe a colocou num colégio militar de tempo integral. Lá, as regras para as meninas é o seguinte, quem tem cabelo longo tem que estar sempre de coque. Quem tem cabelo curto tem que ser acima da gola da camiseta. E como ela estava com o cabelo longo para não ter que ficar fazendo coque todos os dias, a mãe preferiu cortar assim bem curtinho. Ela até apoiou a ideia na época, porque ela se incomodava de acordar mais cedo para ficar arrumando cabelo. Só que esse corte para o cabelo dela, que é volumoso e um cabelo alisado, não deu certo, gente. Porque ele ficou com ainda mais volume. Quando a raiz estava crescendo, ele ficava ainda mais volumoso, né? Porque não tem aquele peso todo no comprimento. E ela já estava no sexto ano da escola aí, quinta série. Começaram, inclusive, as zoações aí com o cabelo dela. A partir daí, ela quer que o cabelo cresça de todo jeito. E nessa época, ela não fazia mais o alisamento fiel ali de três em três meses. Demorava mais, por conta de tempo mesmo. Então, todo dia, ela escovava e pranchava o cabelo também para ir à escola. E o cabelo dela foi crescendo. Aí, ela com 13 anos, depois 14, sempre com muita chapinha, tá? Então, por ela ter muito cabelo, os quebrados sempre acabavam ali sendo disfarçados. Só que as pontas eram bem danificadas, secas. E ela tinha muita baixa autoestima. Se o cabelo não estava com chapinha, ele estava preso. O pessoal da escola continuava enchendo a paciência dela, mesmo com o cabelo alisado, viu? Falavam da textura do cabelo dela, que era um cabelo alisado. Cuidem das suas vidas! Eu, hein! E aí, nesse momento, quem chega, quem chega de mansinho... É a pantera cor-de-rosa? Não! É ele que vem! O bichinho da transição capilar! Ele entra nesse momento, planta ali uma sementinha na mente dela. E o cabelo dela estava grandão, hein? Na altura dos seios aí, um dos maiores que ela já teve. Essa aqui é uma foto do último alisamento que ela fez, no meio de 2019. Só que ela não se sentia bem mais, ela não se identificava com esse cabelo. A textura do cabelo não a agradava. Ela queria que fosse um cabelo com um aspecto mais natural, que ela não conseguia. Ainda não tinha cuidados capilares também nessa época. E ela não aguentava mais o processo pra alisar o cabelo ainda com progressiva conformal. E aquela sementinha do bichinho da transição foi germinando. Ela começa a pesquisar sobre transição capilar, começa a assistir vídeos. E aí desperta nela a vontade de conhecer o seu cabelo natural. E ela foi deixando a raiz crescer. Nesse início de transição capilar, a gente tem muita ansiedade, meus amores. Ao mesmo tempo que você se alegra com cada curvinha do seu cabelo que vai nascendo, você fica triste também, porque você acha que não tá crescendo como deveria. Então assim, é um mix de sentimentos. É uma loucura. Agora que eu tô na reta final da minha transição, hein, constelação. Pra mim, o mais difícil foi o início da transição e agora o final. O meio, você tá ali se conhecendo. Mas a Valesca, ela não tava querendo esperar por muito tempo em transição. Ela já queria pular do início pro final. Pra se livrar logo de toda a parte alisada. Mas o que acontece no caso da Valesca, é que ela tava assistindo a muitos vídeos de Big Shop. Muitos vídeos das pessoas cortando a parte alisada e ela tava ficando ansiosa com isso. Inspirações são muito importantes porque nos motiva a continuar na transição capilar. Você vê aquela pessoa que venceu a transição, como é que tá o cabelo dela hoje. Isso é muito legal. Mas a gente não pode esquecer que cada um tem seu tempo. Cada um tem seu cabelo, tem seu modo de viver, tem o seu processo. O que pra algumas pessoas é tranquilo, é libertador. Você raspar a cabeça no zero e deixar crescer tudo. Ou você cortar bem curtinho. Pra outras pessoas pode ser um pesadelo. Mas a Valesca era muito novinha, gente. 15 anos. Então ela nem pensou nas consequências. Ela só queria que aquilo acabasse logo. Ela também não era tão apegada a comprimento. Ela queria que saísse aquele cabelo estragado. E olhando aqui a raiz, ela acreditava que o cabelo ficaria num tamanho legal. Só que ela esqueceu do fator encolhimento. Essa foto é do seu aniversário de 15 anos. Dezembro de 2019. A última foto dela com o cabelo escovado, com o cabelo antigo. Aí ela pediu pra tia levar no salão de cabeleireiro pra fazer o Big Shop. Ganhou de aniversário da tia, hein? O grande corte! A mãe da Valesca, ela não gosta de cabelo muito curto. Então ela sabia que a Valesca ia ao salão, mas ela não sabia da real intenção da filha. E lá estava ela no salão, meus amores. Trezentão! Trezentos reais a tia pagou no corte. Chegou o momento do Big Shop. Ela super ansiosa, nervosa. Que momento, meus amores! Aí a cabeleireira conversou com ela e explicou que ficaria bem curtinho. Só que no momento da emoção e da ansiedade, ela não quis nem saber. Ela só falou, corta! Então a cabeleireira tá protegida aí pela lei Maria do corte, né? Então ela começou. Hum... Mas que carinha triste é essa aqui? Enquanto a cabeleireira corta. Olha como é que tava ficando, meus amores. Então cortou todo o cabelo. Tava fazendo o pezinho com a máquina. Fez as laterais com a máquina também. E nesse momento a Valesca já estava arrependida. No mesmo momento em que ela viu como é que o cabelo dela tava ficando assim com o pixie, ela odiou, gente. Olha como é que ficou o corte. Aqui a vista de trás, de frente, aí ela sorrindo, agora muito melhor, com sorriso, né? Lindeza, ficou super fofa. A cabeleireira fez uma finalização que deu um pouco de volume aí. E ela tava tentando se encontrar. Aqui no salão, claro que é impactante, né, gente? Ela nunca teve o cabelo tão curto e agora natural. Claro que você tem um baque, ela não sabia nem o que fazer com o cabelo agora numa nova curvatura, né? Você olha e você não se reconhece. É difícil quem já ama de primeira. Tem gente que leva mais tempo pra assimilar mesmo. Tem um processo, então, pós Big Shop, que o pessoal geralmente não fala. Mas em casa, vendo os detalhes do novo cabelo, a autoestima dela, que já estava baixa, agora foi pro fundo do poço, amores. Ainda restaram partes alisadas, então a raiz natural tava bem curtinha. A cabeleireira, então, nem cortou tudo. Eu acredito que pra conseguir um formato aí de corte. Só que não deu certo do mesmo jeito, porque o cabelo ficou todo picotado. Ela tava muito chateada, chegou em casa, ainda levou uma grande bronca da mãe, tá? Os cachinhos ainda não estavam se formando. O cabelo era muito pequeno pra isso. Então, ela ficou desesperada. Ela tava chateada. A mãe tava chateada com o que aconteceu, né? Porque por ela ter feito isso sem contar também. Ela só tava um pouco mais tranquila porque não teria que ir pra escola. Porque tava de férias. Ela ainda se importava muito com a opinião das pessoas. Olhem um pouco mais do corte aqui. Então, ela fez um pixi com a lateral raspada, a nuca também. Ela tava arrependida. Mas não tinha o que fazer, né? A constelação era esperar o cabelo crescer. Ela poderia voltar a alisar esse cabelo, mas ficaria aí sem formato nenhum. Então, ela preferiu continuar e esperar o cabelo crescer. Ela começou a pesquisar sobre finalizações pra tentar aumentar a autoestima dela. Mas não tava dando certo. Ela não tinha autoestima nem pra sair de casa. Não queria fazer nada. Mas a gente olhando assim... Eu vou falar, Valesca. Ficou linda, viu? Você é uma menina muito bonita. É um rosto muito bonito. Uns traços bem marcantes. Segurou bem o visual com o pixi aí, viu? Completamente. Só que como quem tem que achar bonita é ela, ela não achava. Essa aqui é uma foto do primeiro dia do Volta às Aulas. Ela com o cabelo novo. Olhem que maravilhosa, lindíssima. A boininha fashion do estilo militar. E ela tava muito apreensiva pra voltar pra escola, mas ela foi surpreendida, porque ela recebeu muitos elogios pela primeira vez que estavam elogiando o cabelo dela. E isso deu um up pra cuidar dos cabelos. Em maio de 2020, o cabelo já tava maior. Ela tava se adaptando, aprendendo a cuidar, finalizar. Tava fazendo o dedo liso. Aí ela começa a gostar. Olha que lindeza! Ela nunca tinha visto os cachinhos assim, meus amores, definidos, saudáveis. O sorrisão voltando aí pro rosto. Ela adorava colocar acessórios também. Ainda em maio de 2020, a tia fez uma escova e chapinha nos cabelos dela pra ver como é que ficava o comprimento. Aquela curiosidade, né, de saber como é que fica o meu cabelo sem o fator encolhimento. Mas cuidado com essa prancha aí, hein? Você que tem um cabelo com curvatura. E ficou belezinha, né? Ficou tipo um franjão lateral. Inclusive, até hoje a tia diz pra ela que ela fica melhor de cabelo liso. Nesse momento, ela poderia ter desistido. Ter alisado novamente. Tem pessoas que não conseguem e alisam. Tá tudo bem também. Mas a Valesca, ela não quis saber. Continuou firme aí com o cabelo natural. E em junho de 2020, o cabelo tava bem grandinho. Só que quando você corta o cabelo bem curtinho assim e quer deixar crescer, aí vem uma outra fase complicada. Com o cabelo crescendo, ele vai perdendo o formato do corte. E aí ela não tava gostando mais. Então é uma fase dura entre deixar o cabelo crescer ou cortar de novo. Então lá foi ela, novamente pro salão. E resolveu fazer um corte agora mais ousado. Mais radical e moderno. Olhem o cabelo da gata, gente. Olhem o que ela pediu. Um pixie com falso moicano. Então um corte com as laterais e as nucas bem baixinhas. E o topo aí mais comprido. É um corte que ajuda a alongar o rosto. Percebam aí. E dá toda uma atitude pro visual também. Agora sim. Agora ela me disse, estrela. Foi uma das primeiras vezes que eu me olhei e realmente me senti bem com o meu cabelo. Ela amou, sorriu verdadeiramente agora. Não era pra foto da cabeleireira. Só que tudo isso ela fez, mais uma vez, tapeando a mãe dela. Fui tapeado! A mãe não gostou do corte, não gostou dela ter feito isso mais uma vez sem avisar. E a mãe achou que o corte tava todo torto. Então ela cortou mais uma vez, cortou mais um pouco pra ajeitar. Só que a mãe dela disse que depois disso era pra ela deixar o cabelo crescer. E ela foi deixando. Então, ó, agosto de 2020 ele já tava assim. As coisas acontecem muito rápido na história da Valesca, né? Um cabelo que cresce muito rápido. Em novembro de 2020, a mãe deu a ideia dela usar essas tranças até o cabelo dela crescer. E ela aceitou. Porque aquele período de empatia na escola tinha passado, sabe? E o pessoal começa a questionar a sexualidade da Valesca na escola por conta do corte. O pixie, infelizmente, ainda é visto por muitas pessoas como um corte masculino. Então ela colocou tranças, mas não se adaptou e ela tirou no mesmo dia. Porque tem a atração da trança, ela já ficou ali com dor de cabeça, não aguentou, quis tirar no mesmo dia e tirou. Em dezembro de 2020, o cabelo tinha crescido muito. Maior que ela já teve, então, depois do Big Shop, né? Com os cachos. E foi também um dos cabelos que ela mais gostou. Só que aqui nessa fase de deixar o cabelo crescer, ela deu uma relaxada em relação aos cuidados. E quando o cabelo tá crescendo, ele ainda tá pegando forma. E a finalização que ela fazia antes já não tava mais dando certo. Mas ela tava tentando se adaptar. Maio de 2021, o cabelo bem cheio. Olha o Black aí nascendo, ela colocando o cabelão pra jogo, né? Agora é julho de 2021, bem grande. Aí ela se animou de novo. Foi pegando novas maneiras de finalizar. Então, voltou a cuidar dos cabelos. Os cachos estavam definindo melhor. Olha que lindeza! Agora que ela tava experimentando aquela liberdade capilar, que ela não teve quando, por impulso, fez o Big Shop. Então, vejam, ela não se arrependeu de ter largado a química, mas ela se arrependeu de ter cortado tão cedo. Ela esperaria mais. E aí ela tava super apegada aos cachos, tava recebendo muitos elogios novamente. Mas, infelizmente... É, meus amores, tem um infelizmente. Esse ainda não é o nosso final feliz. Tem mais. Não esquece de já deixar o like. Continua comigo. Em julho do ano passado, ela deu uma paradinha nas pontas. Porque lembram que eu contei pra vocês que quando o cabelo é curto na escola militar, ele tem que estar acima da gola da camiseta? Então, olhem que coisa. Pra ela deixar o cabelo crescer, vai ter que ser sempre preso. Só que com o curto, ela tinha que definir e arrumar o cabelo todo dia cedo, antes de ir pra escola. Então, essa rotina tava se tornando cansativa pra ela. Olhem em setembro do ano passado, como é que ela tava usando o cabelo jogado pro lado pra tirar a franja dos olhos. E nisso, ela tava com vontade de cortar o cabelo de novo pra praticidade. Olhem o comprimento do cabelo dela no final do ano passado, tá? Então, ela encontrou essa inspiração no Google. Um cabelo com uma curvatura próxima da dela. Um estilo parecido com o que ela já usou, inclusive. E agora, como ela já tá com o cabelo maior, um cabelo mais cheio, ela conseguiria esse volume aqui, mais no topo da cabeça, juntando com a finalização. Então, ela foi até o salão, mostrou essa foto. A cabeleireira disse que dava pra fazer. E fizeram o resultado... Catastrófico, meus amores. A cabeleireira não fez nada como ela queria. Não era uma especialista em cachos. A mulher deformou o cabelo dela. Igual, obviamente, que não ficaria, né? Tem muitas questões. Só que não chegou nem perto. Ela cortou muito a parte de cima, que era uma parte que era pra ficar mais cheia. E aí, ela chorou, gente. Chorou. Desabou chorar. O cabelo ficou quadrado, né? A frente aqui do corte que ela pediu era num formato redondo, arredondado, preenchido. A cabeleireira fez pro lado, fez quadrado. Então, ela viu isso no salão, mas ela nem conseguiu dizer nada pra cabeleireira, que não gostou. Ela saiu de lá acabada, já saiu chorando, com o sentimento de que ela tinha estragado o cabelo, que ela deixou crescer aí por cerca de um ano. Então, ela teve mais uma vez que se conformar com o cabelo que ela não tava gostando. Mais uma vez, ela foi fazer esse corte sem a mãe saber. Só que aí, nesse momento, acho que a mãe já tinha sido vencida pelo cansaço, não é, Valesca? A Valesca tava maior, a mãe percebeu que ela tava bem chateada, ela tava chorando muito. E mais uma vez, deixa o cabelo crescer. Outubro de 2021, agora novembro, linda demais. Nossa, cresce muito rápido esse cabelo, gente. Abençoa, Senhor, os cabelos, amém. Dezembro, olha como é que tava. Aí você pensa, agora ela deixou o cabelo como tá. Você que assiste Estrelando, escuta a estrela falando assim, você já sabe que não parou por aí. Vem coisa, porque ela decidiu cortar o cabelo novamente. Só que dessa vez, pra não ter erro, ela pensou o quê? Eu vou voltar na cabeleireira que fez aquele corte pixe lá, do falso moicano, que deu certo, que eu amei, e faço o mesmo corte. Já fez uma vez, não teria erro, né? Teve. Dessa vez, a mesma cabeleireira que anteriormente acertou, errou, gente. Ficou muito marcado, raspada das laterais e da nuca, ela não gostou, não ficou como da primeira vez, e lá foi ela se acabar de chorar novamente. Ela se sentiu horrível, ela não conseguia se sentir feminina. Esse é um sentimento dela, tá, meus amores? Não falando do corte de cabelo, mas ela não tava conseguindo se reconhecer. Ela tentou complementar o visual com maquiagem, com acessórios, mas não deu. Ela não combinava mais com esse visual. Então, a partir daí, ela decidiu que não ia mais fazer esse tipo de corte. E com isso, continuando com os cuidados, e firme no Projeto Rapunzel, é assim que está o cabelo dela atualmente, no processo, crescendo novamente, mas ela já tá há mais de seis meses sem cortar. Então, tá firme aí, viu, cuidando. A meta dela não é um cabelo enorme, mas é um cabelo abaixo dos ombros, que com esse crescimento capilar que você tem, Valesca, vem cá, vamos conversar. Você piscou, já vai estar no pé. E constelação é incrível como junto com a transição capilar, a gente também viu a transição de uma menininha pra uma jovem adulta, não é? Valesca, olhando essa sua foto atual, sem dúvidas, você tá na sua melhor fase. Eu sinto um sorriso sincero, uma luz que transmite pra gente. Que bom te ver assim no final dessa etapa da sua história, né? Dessa primeira fase aí. Eu fico muito feliz também por você ter se encontrado. Foi duro, né? Não foi como você queria aí, mas foi um aprendizado. Um aprendizado na adolescência. Agora, logo, logo, você completa os seus 18 anos, entra na sua fase adulta aproveitando o máximo do seu novo cabelo. E agora, com mais consciência, eu te desejo tudo de bom na sua caminhada, que você continue sendo essa menina educada, que você é muito simpático, eu adorei te conhecer. Um grande beijo estrelado no seu coração. Muito obrigada por você ter compartilhado a sua história e ter sido um grande exemplo pra gente de que viver em função das emoções momentâneas, num primeiro momento, parece ser mais legal, ser mais prazeroso. Mas é uma situação que não se sustenta a longo prazo, já que você não consegue alcançar objetivos de longo prazo. Porque se tudo que você quer, você quer pra ontem, como é que você vai chegar no futuro? Aqui no caso dela, a gente viu sobre transição capilar, mas isso serve pra todo o objetivo e também pras outras questões da nossa vida. E essa foi a nossa quinta da constelação de hoje, meus amores. Mais uma super quinta pra vocês, né? Uma quintona. Espero muito que você tenha gostado. E quem gostou, faz barulho! Eu quero ouvir o barulho do like, o barulho da sua inscrição, do sininho aí, chacoalhado e ativado. E aí, você se identificou com um caso? Com alguma parte do caso? Deixa aí seus comentários, seus comentários pra Valesca também. Te espero também nas minhas redes sociais. Inclusive, depois que a gente papear aqui nos comentários, eu vou responder a caixinha de perguntas que eu deixei pra vocês lá, porque eu amo interagir. Beijo estrelado no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!